Olá Benji Olha isso Hoje é um dia de jardim Oh sim Beleza Beleza Um dia também Essa mulherzinha que está aqui É vovô do André Mas está bom na guarda-mana? Está tão bom Os americanos agora lá fora vão ver senhor Que menina senhor Filmana de Jesus Vlerê Esse é o meu nome da senhora Esse é o seu marido Que menina de Jesus Vlerê Mas ele era testa para matar os porquinhos Mate meus porquinhos E quem ele reter Ei Faz o estré Faz o sere O cheio Cheio Hoje ele veio à nova風 Quando ele vai para que este sejam Ninguém vai poder de novo E aí é o meu O meu pêchou Ele vai perder Que linda dá você trabalho? O que linda dá você trabalho? Você vai fazer tudo? Ah, quando se lavar eu vou fazer tudo. Hoje em dia já ninguém cassa as coisas. Ah, já ninguém cassa. Já cassa com graça. Mas é que eles vão fazer tudo. Vocês agora vão lá em cima, vão à loja, já está tudo feito. Já está tudo feito, já trouxe. Comprou-me-se a alzinha. Ah, mas eu não quero mais não. Ah, verdade. Quando se lavar eu vou fazer tudo. Eu não vou fazer. A mãe deixou-se a mãe. Não, não, não. Não, 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 não. Mas quando ela metava os pôs, quando ele metava os pôs, a mãe cozinha uma panela de anos. Ah. Eu não sei se é cela. Ah, eu não lembro muito a coisinha. Cozinha aquela panela de anos. E aí dizia a palavra. Tonquinho, preciezinho. E ela dizia. Para comer. Deixa comer. Deixa comer. Ela é muito farta. E aí... A primeira panela que ela retitia... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é, macho? Muito bom. Na casa para sempre e no ritmo. Ah, a primeira panela que ela retitia os dois. Os primeiros dois. Os turismos. Tirava-se. Estava... Ela pegava no prato. Aham. Com a filma. Escolhia os turismos. Nós garotos. Pala um só rincuinho. Sim. Aí dizia a palavra. Sempre fazia. E dizia. Lá escolhi os turismos que tinha. A pesteinha este carro. E daí estava no prato. Ah. Com o celular. Talos temos. Não é. Não é. Agora já não se vê nada disso. É. Há tudo... O pitaião está por aí. Não. Mas não deixem também o cheiro dos pequinhos agora aqui. Não. Não deixem. Agora... Isso é tudo gente fina agora. Ah, tudo gente... Está bem. Gente... Gente... Isso é gente fina agora. Ah... Eu não posso dizer que tem fim. Eles chamem lá fora o high class. Quer dizer que é uma... Diferente. Uma classe alta. Uma classe mazarte. Só pode mazarte. É. É. Mas o nosso... O nosso tempo é caravão. Caravão. Com o celular. Mas ainda apanhou um bocadinho. É. Porque tu não apanhou. Eu posso dizer. Apanhou este tipo a meter. Há uns dois ou três poucos. Todos os ondes que ela tinha ali. Todos os ondes. Pró. Obrigadinha senhora. Deixei-te um beijinho aqui. Pró. Nada. Prazer. A gente gosta muito ser net. Ah, não. Ou Andra. Eu não. Ele está aqui lá no mar. Eles... Eles veem que ele era pra provar. Vai, vomita. Não. Não. Dá-se bom. Não. Ele está do éono. Ele disse que ele não se mete pra mais grão. É. Para ir pra mim. Ele vai comer pra mim. Ele se vê aos dois. Mas vem e eu ajo. Depois vai ver e vai dizer a minha vóvua. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Mopi vai vir. Mopi vai vir. Ele vai gostar. Ele vai gostar hoje sem nada. Mandou uma visita a ele. A senhora que mandou a visita. Mopi vai vir. A gente está aqui hoje no sol. Vocês são de queridos. A lua. Estou a ter o dover e eu agora. Deixa vocês. A lua. Estás com o sol na lua. Just chillin. No titias. Não é? Assim é modo para ele para lhe ver. Exáctly. Eu gosto deste destaque a minha mãe. Eu gosto. Eu gosto. Há Mária que é para trabalhar e aqui é para a gente descansar. Amém. Tem uma das cinco coisas mas já não é como não. Não é como não. A gente dá para arriscar. Ele diz que há cacos na barriga. É. Olha a coisa que salvado. Tu já não é como imagina tu. Eu quero que eu... Eu quero que eu... Ah Jean. Já ninguém aqui... Eu já não estou aqui a falar contigo. Ah Jean. Olha a Minha que é. Quanto é que é? Ah Jean. Vamos lá para o seu. E o que vai partir? Vamos lá para o teuπ. Vou ali para ferrar. Deixa eu dir que eu primeiro. Eu não quero te reprimir! Tu não quiseres ser filmado na praça? A praça agora! A minha estava te chamando a ti! Manda uma visita para os teus amigos! Eu não sei que é para os teus amigos! Chega-lhe aqui! Vamos lá ver, pronto? Deixa eu filmar aqui o braquinho! Já a vi, estou riquinho! Ah, sabedou! Sabedou! Tu gostes de bom pejamento? Hein? Ah, é um abraço! Não, não, não! A pessoa para mim! Ah, é um abraço! Tudo bem? A câmera é boa! Bom trabalho, cara! É um abraço! É um abraço! É um abraço! É um abraço! Isso vai ficar pronto! Não! É um abraço! É um abraço! É um abraço! Ah, ele cá fala agora! Pronto! Fala agora um bocadão! Olha lá! Porquê que vós aportar comigo? Olha lá com um pincelão! É um abraço! 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 Olha aqui! Onde tu bebes de vã? Não, não vi, não! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Vem vir aqui a marca! Estavas bem montanhas? Eu tinha falado lá com ele Com o... Com o bairro fidei! O pico! Com o fidei! Com o bairro fidei! Com o bairro fidei! O bairro fidei! Já não vou com ele no monto! É meu! Fale com ele! Já não vou com ele! Quantas cervejinhas bebes de ontem? Seres sincero! Olha para o málque diz aí! Ah! Cervejinhas! 5! Não é água! Algo é na conta! 5! 5! 5! 1! Espera aí! Ok! Só cinco cervejinhas outros! Mas o que foi? É na cardí! Só esporqueiá! Evita ontem que os meus hoje estavas quintem! 5 cervejas na macho contigo! Já vãi! Sabes o que há? Isso é uma história! Ele vai me cheijar! Tá aqui há! Tá aqui há! Ei pá! Rap, rap! Tá bom! Aqui está pronto! Fast! Amigo! Já gostei! Dá! Aqui está pronto! 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 Não há! Não há! Não há! Eu já te vou fazer um shout-out! Não há! Pois é! Eu já te vou dar parabéns! O Isaías faz os onzes! Não há! Isaías! Parabéns! Também para o Marjos! Para o Valdemar! E para o Danas! Faz os onzes também! Eles todos fazem onzes! A família da Saugla! Tudo suporta! Eu! Tá! Faz todos os onzes! Não há! Exatamente! Estão todos te parabéns! Yes! Parabéns Isaías! Yes! O Isaías é o... O Marjos! Ele é cá! Ele é cá! Ele é cá! Ele é cá! Ele é que controla! Ele é que controla! Ele é que controla o clipe! Yes! Parabéns amigo! Ganhamos-te uma taça! Eu não ganhei nada este ano! É! Não faz mal! Com tanto porco! E já te ganhamos saúde este ano! Então... É! É! Não faz mal! Estou saindo! ... Que bom! Olhe! É! Vamos lá! 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 Legenda por Sônia Ruberti